Ah, por isso que é privado. É, os sete segredos do nosso sucesso. Cara, a gente acabou... Os sete também? É, a gente tem... Caralho, que coincidência do caralho. Se eu soubesse algum segredo do sucesso... Provavelmente eu tava morando em Orlando agora. Por quê? Tu queria vazar do Brasil? Não queria. Não, não queria. Olha, se você não soubesse nenhum segredo do sucesso, você tava morando debaixo da ponte. É. Cara, eu não soube o segredo do sucesso durante muito tempo. Porque durante muito tempo eu berei essa possibilidade. Mas eu falo porque em 2009, a gente... 2008 a gente lançou o primeiro disco. Aí a gente é a gravadora, que é a IMAI. E cara, o que eles falavam pra gente que ia acontecer na nossa vida era incrível. Porque eu cheguei a ter uma reunião... Isso não é mentira, tá? Cheguei a ter uma reunião dentro da gravadora com um cara que era contador e ele tava arrumando o meu imposto de renda do ano que vem ainda. Porque eu ia ganhar tanto dinheiro naquele ano... Você tem ideia do que passou pela minha cabeça? Eu falei, meu Deus, o dinheiro nem tava comigo ainda. Tipo, os caras já pagaram esse cara pra cuidar do meu dinheiro. Pra cuidar do meu dinheiro, que nem tem. O dinheiro nem veio. Então eu tenho certeza que vem. Então o dinheiro nunca veio. Entendeu? Eu tô até hoje... Eu sou doido pra encontrar esse contador. Tem duas pessoas que eu queria encontrar esse contador e o Jô. Porque o Jô... Lá no programa do Jô, a gente deu entrevista, a gente tocou uma música. O Jô falou assim, vocês estão fadados ao sucesso. Eu tenho uma vontade de tomar essa satisfação com o Jô até hoje. Falei, engraçado, não aconteceu, hein, Jô? Que mãe de nar ruim que você é, hein, Jô? Mas o que eu seria um sucesso pra você considerar sucesso? Não, naquela época a gente achou que sucesso... Pô, imagina, cara. Eu era um cara que tinha saído de Goiás fazendo rock and roll. Era um cara que tinha sido quebrado. Eu fui quebrado a minha vida inteira, não tinha grana pra nada. E aí vem todo esse sonho. A gente imaginava que fazer sucesso era tocar em estádio para milhares de pessoas. Entendeu? Virar um skunk, um J-Quest, Titãs, esse negócio. Isso nunca aconteceu. Só que depois, não por conformismo, tá? Vai falar assim, a gente muda o que a gente pensa sobre sucesso, né? O que eu tenho hoje é sucesso. Não, mas não é por conformismo. É porque a gente muda a cabeça também. Você vai ficando mais velho. Eu me acho um cara de muito sucesso. Eu não sou um cara famoso. Mas eu sou um cara de muito sucesso, velho. Porque eu sou um cara que até os 30 anos de idade tava trabalhando na Caixa Econômica. Entendeu? Pô, que já era um emprego legal. Não era não! Não! Infeliz, né? Super infeliz, é. Entendi, entendi. Sabe? E pra mim era tudo que eu não queria. Entendeu? Com todo respeito a quem trabalha na Caixa Econômica. Porque não era o que eu queria, cara. Sabe? Eu era um concursado da Caixa Econômica com a vida ali meio encaminhada pra... Já definida como é que ia ser. É. E aí... E era super tristão e tal. Então essa coisa... Quando eu vejo hoje, eu me... Eu me acho um case de sucesso. Só que... É claro que o seu sonho de adolescente é muito diferente. Porque quando você imagina ter uma banda, você imagina que você vai... Cara, você fala, o Brasil é pouco, você sabe? Você mira no Rolling Stones. Você mira, você fala, é engraçado que eu... Ninguém mira fazer show no teatro aqui. Você mira, você fala, eu vou fazer show no Madison Square Garden. Mas aí tu tinha que escrever em inglês. É. Ah, mas eu escrevi... Não, mas aí você quer fazer o... Era ruim? Era. Porque eu fui professor de inglês. Então eu me achava na posição de escrever em inglês. Meu Deus, era péssimo. Mas você quer fazer... Virar o sucesso do português fora também, né? É. Você fala... Português nem é uma barreira. Mas aí é pretensão pra caralho. Você fala... Não custa. O Sérgio Mendes conseguiu. É. Se for pra sonhar... Mas a gente fala isso, cara. Mas a gente teve um exemplo muito grande no Brasil nos anos 60. Que quase ninguém saca isso, mas que foram os Mutantes. É verdade. Eu fui a Liverpool em 2003. Eu não saco. Por que eles foram... Eles foram... Cara, eles lançaram... Internacionalmente... Eles grafam... São internacionalmente respeitados. Respeitadaços. E eles foram nos anos 60, acho que 68, gravaram o disco deles, o Technicolor, na França. E na época eles lançaram lá. Tinha em francês, tinha em inglês, músicas. E tinha em português. E a galera conhecia sons em português. Gente, a galera conhece a Arce, eu te pego. É. É verdade. É um caso extra, é, mas conhece. No Japão os caras curtem. É que o Neymar dançou, aí que eu te... Foi ele não. Foi o Cristiano Ronaldo. Foi o Cristiano Ronaldo. Foi o... Porra. É, não. Aí, aí... Mas o que que me faltou na minha carreira? O Cristiano Ronaldo, entendeu? Era um detalhe, bicho. A música tava lá. Entendeu? Mas podia Cristiano Ronaldo ter feito um... Como que você pôde abandonar eu? Aí ele não fez isso depois do gol, não rolou, entendeu? Mas foi por causa do seu... A culpa não é nem minha, do Cristiano Ronaldo. É porque ele sabe que você joga bola pra caramba, fala, depois esse cara vai vir aqui... Vai que ele tem... Não, mas agora tem o Tik Tok, pô. Dá pra bombar no Tik Tok. Pois é, mas agora a gente tá velho pro Tik Tok, não tem nada mais feito. Eu vou fazer o Tik e o Tok, então. É, se você fechar a porta três vezes é o Tok, eu acho... Você faz... Um faz o Tik, o outro fecha a porta três vezes. Eu não tenho... Mas é fechar a porta três vezes, isso é tremendo. Cara, não tem nada... Eu amo o Tik Tok, amo. Eu acho incrível, uma ferramenta maravilhosa. Não tem nada mais ridículo do que um cara velho, velho que eu digo assim, igual eu, indo lá no Tik Tok fazendo a dancinha assim. Você fala, bicho, ô irmão... Eu não sou o cara da dancinha. Eu não sou o cara da dancinha, entendeu? Mas o Tik Tok não é mais a rede da dancinha. Pelo menos é o que tentam dizer pra gente. Agora ele é a rede do Soft Porn. Não. Ô, louco. Isso eu acho que eu consigo fazer. Os treinos estão todos bagunçados, né? Eu vou... Tá aí, vou voltar pro Tik Tok. Tem gente divulgando música no X-Video? O Tik Tok Soft Porn? Tem gente divulgando música no X-Video? Pra caramba! Pô, tem... Tem... É, aqueles pacotes de divulgação de música que os caras oferecem. É mesmo, Chiquinho? Como é que você tá sabendo disso? Ué, como você acha? Do jeito mais tradicional. Pesquisando no Google... Do jeito mais óbvio. Não, não tava indo lá buscar receita. Cês sabem... É um jeito muito bom. Teve uma vez, a pessoa me mandou... Mandou pra gente, lá da culpa é do Cabral, um vídeo do X-Videos, que tava rolando pay, 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 e a culpa é do Cabral na televisão. Caralho! Pô, e eu pensei, gente, que falta de sensibilidade do casal é essa? O quão sem graça tava esse programa, que a pessoa... Ah, quer saber? Vamos trepar. Vamos dar um, entendeu? Tá, esse episódio não tá legal. Pô, mas pode ser outra coisa. Pode ser... O programa é tão legal que deixou os caras a oriça. Tá frutuíaco. Mas não é o Rafael Portugal que vai deixar a galera, entendeu? Não é o Rodrigo Marques. Não, é o Cambota, pô. Não, não tô com esse... Eu tenho um público... É... Lassivo. Eu vou dizer, libidinoso de senhoras. A terceira idade é louca comigo. Louca. Entendeu? Não tô exagerando mesmo. É um negócio absurdo. Eu acho que eu desperto a libida adormecida do Brasil. Pô, o Monark... Sabe que o Monark também, cara? Pior que eu tenho esse... Não sei se é um perk ou se é uma maldição, cara. Não, eu adoro. Você adora? Eu adoro. Então tá bom. Sabe, porque é incrível. Porque não vai acontecer nada. Mas, quer ou não, é bom pra autoestima, entendeu? É que, tipo, não é muito bom pela minha perspectiva, cara. Pra ser sincero. Cara, você tem um namorado, certo? Eu tenho, mas tipo... Eu sou casado. Não interessa. É o que eu falo. Eu quero que me desejem. Todas as mulheres que poderiam estar dando em cima de mim são só as com mais de 60? É foda. Não. Eu acho bom. Eu acho muito bom. Porque isso não vai... A minha esposa... Acho que tá precisando arrumar o approach. Não, agora ele cortou o cabelo. O cabelo, pá. Agora, acho que agora vai, né? A gente deve ter uma beleza clássica, mano. É um negócio... Da época que os homens eram a ter tudo, né? Francisco Coco, entendeu? Aquele Batman velho. Você lembra que ele tinha um quê de pancinha? É. Aquele é o nosso Batman. Michael Keaton. Não vem com o Christian Bale pra cima de nós, entendeu? Músculo. É, músculo tá por fora. O bagulho é botar uma máscara que não consegue nem virar, né? É, maravilhoso. É, parece o Spectrum Man que eu adorava. Ele fazia todos os movimentos assim, né? É. Ele era um torcicolo eterno. Eu acho incrível esse super-herói antigo que tem torcicolo. Opa! Mas tu tava falando que vocês estão com um show novo. Show novo. A gente ficou parado na pandemia, obviamente. Veio a pandemia, nós tivemos um monte de show cancelado. A gente tinha acabado de lançar um disco, velho. Era hora de correr com o disco, mostrar as músicas. Tem um monte de música legal no disco, participação do manevo, um monte de coisa legal. Aí veio a pandemia, foi tudo lá embaixo. A gente fez duas lives, alguns eventos corporativos, mas show a gente não fez. Não tinha como fazer. É maneiro o evento corporativo? É legal. É bem legal. Porque como a gente é uma banda divertida, as pessoas contratam já sabendo que é uma banda divertida, mas é leve, né? É uma banda muito leve. Então a gente prepara um show que tem um quê de teatro também, sabe? Tem um quê de stand-up comedy. Você fez, né? Ou faz stand-up comedy. Faz comédia, faz comédia. Então isso também facilita pra fazer esses eventos. Porque eu converso muito, contam as histórias, a gente toca umas músicas e fica muito divertido. Como a gente não tava fazendo show, a gente abriu a agenda já há algum tempo e falou vamos a partir de tal dia. Montamos a primeira tourzinha que a gente vai fazer agora, São Paulo e Paraná. São nove shows em dez dias. Paraná e Curitiba? A gente vai fazer Curitiba, Campo Mourão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa. Ponta Grossa. Porra, o meu, o cara que fazia, que cortava meu cabelo lá em Curitiba lá, ele não vai perder esse show, cara.